Encontra o Sacha, faz o cruzamento para a área, escorregou o Chicão, a bola enganou também o Ralf, fica com o Wesley, vai fazer o cruzamento, bola fechada, perigosa! Gol! Vanderlei do Grêmio de Presidente Prudente! O Wesley pega a bola da esquerda, faz o cruzamento, o Vanderlei pega de primeira, no contrapé do Felipe, pegou bem bonito na bola, manda para o fundo do gol! Vanderlei, camisa 9! Foi falta, foi uma jogada perigosa, o juiz está ali com o braço direito erguido, ele entendeu que este lance aí do Diego, levantou demais o pé, colocando em risco o De Federico. É o De Federico mesmo que está ali para a cobrança, jogou a bola dentro da área, o desvio foi feito para trás, subiu o Chicão, tentou ajeitar o giro! Gol! William, do Corinthians! Os zagueiros foram para a área, há um desvio para trás, o William ganha e Chicão gira ao melhor estilo centro-avante goleador! O toque de cabeça foi feito pelo Anderson, do Grêmio de Presidente Prudente, o Chicão foi no alto e a vibração de William que manda para o fundo do gol! Faz o primeiro dele no campeonato brasileiro, se bem me lembro o primeiro gol do William na temporada, assim termina a fase pré-copa para o Corinthians! Foi falta! Foi falta do Paulinho, não foi, não? Foi, por trás do cartão amarelo, ele vai ter que dar! Sacha rolou, Diego bateu, corte! Gol! Do Grêmio de Presidente Prudente! A bola rolada pelo Sacha sai da barreira! E aí pega firme o Diego! E manda para o fundo do gol! Diego faz o segundo gol dele no campeonato, Diego camisa 3! E o Ralf fica mais na defesa e o Bruno César vai ser esse armador para tentar meter bola ali no Dentinho, no Souza e no Jorge Henrique! Era isso que estava pedindo o Casagrande, faz agora o Mano com quase 28 minutos! Lá vai ela fazendo curva! Gol do Corinthians! E estreia com o pé esquerdo, porque é canhoto o Bruno César! Pareceu um gol contra, um desvio na zaga, na batida, veio cheia de veneno! E é realmente o jogador do Grêmio de Presidente Prudente, que sobe e desvia a bola para o fundo do gol! Camisa número 6, Denis, faz gol contra o Corinthians e empata o jogo em Prudente! E o toque do Denis foi tão preciso!